Olá pessoal, venho aqui mais uma vez trazer uma aula de Excel. Nesta aula eu vou mostrar um recurso novo que nós temos aqui dentro do Excel, que é a possibilidade de importar tabelas de imagens. Ou seja, eu tenho uma tabela que talvez você tenha recebido no WhatsApp, ou por e-mail, ou que você printou lá da internet e você precisa converter esses dados dessa imagem, dessa figura, para o Excel. Então como é que a gente vai fazer isso? Nesse caso eu vou mostrar aqui como obter os dados dessa imagem e converter eles para o Excel. Mas antes da gente iniciar, pedi aí por gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative as notificações aí para saber quando tem vídeos novos. Nós trazemos aulas novas como essa toda semana, além de dicas ao longo da semana, não só de Excel, mas de Word, PowerPoint, Power BI, dentro de todo o pacote Office. Compartilhem o vídeo com os amigos, deixem sugestões, comentário, deem o feedback de vocês sobre o que vocês acharam, nos ajude a continuar criando os conteúdos aí que sejam relevantes para o dia a dia de vocês. Então, conto com a colaboração de vocês. Se inscrevam, curtam e compartilhem aí o nosso conteúdo e vamos aqui a nossa aula. Então, vamos dizer aí que eu tenho uma tabela já salva no meu computador, dentro de uma pasta, lá na pasta de imagens ou documentos, eu já tenho a figura dessa tabela salva. E aí eu preciso trazer ela aqui para dentro. Para colocar a informação, a imagem, dentro do Excel, eu vou vir aqui na guia dados, e aí eu vou vir aqui nessa opção em obter e transformar dados, nós temos aqui um botão, aqui na parte superior, que é o botão de importar ali, ó, da imagem, é esse comando de obter dados da imagem. Isso dentro do Office 365, na versão mais atual, nós já temos este recurso, né? Então, verifique se você está utilizando o Office atualizado, ele vai ter esse botão. Então, eu vou clicar aqui e vou pedir da imagem. No caso, só está habilitado a imagem de arquivo. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo desse outro, que é a imagem da área de transferência. Então, eu vou vir aqui da imagem de arquivo, e aí ele vai abrir a pasta, né, de imagens aqui para a gente. E aí eu vou ter aqui dentro as minhas imagens. Deixa eu até aumentar um pouco aqui o tamanho, ó. Então, eu tenho aqui, ó, algumas fotos, e junto com essas fotos eu também tenho as imagens, ó, de algumas tabelas, que eu deixei salvo, ó. Uma imagem, uma tabela de clientes, uma outra imagem aqui com uma tabela com valores e cálculos. Olha lá, tabela também maior. Então, eu vou supor que eu queira levar essa tabela que eu tenho aqui dos anos, né, de vendas, valores aqui, que é uma figura, ó, até parando o mouse ali em cima, ele fala, ó, é um arquivo em formato PNG, em formato de imagem, eu quero levar ele aqui para dentro. Entendam que aqui eu não estou inserindo a figura, porque se eu inserir, eu vou inserir a figura ali dentro. Eu não vou poder manipular e mexer nesses dados, nem usar eles em cálculos. Eu vou converter essa figura em uma planilha do Excel. Então, eu clico aqui na minha imagem, peço para inserir. Observem que do lado direito, aqui, ó, ele vai abrir a opção de dados da imagem. Ele vai começar a fazer o processo de transformação, o processo de conversão. Vejam que aí na parte de baixo, ó, ele já abre o nosso exemplo. Olha lá, ele já conseguiu converter boa parte aqui, ou converter praticamente tudo, né, posso até aumentar aqui um pouco, se eu quiser, ó. Ele converteu. O que ele deixa em vermelho são alguns valores que talvez ele tenha ficado na dúvida. E aí ele queira que a gente corrija, por exemplo, igual aqui a palavra meses, ó. Eu posso clicar e aí eu corrijo ela. Olha lá. Aí aceita a correção. E aí eu posso ir alterando algumas palavras que eu achar que estão erradas. Eu vou alterando, assim como valores. Feito isso, eu clico na opção de inserir. Depois que eu tiver conferido tudo, eu peço para inserir. Ou eu insiro e corrijo depois lá na planilha. Vou pedir para inserir dados. Ele pergunta se eu quero inserir assim mesmo, sem ter analisado tudo, corrigido o que ele sugeriu. Vou colocar inserir assim mesmo. E pronto, ó. Observe que ele inseriu aqui para nós, ó. Todos os valores convertidos. É claro, ele vai fazer isso aqui, ó. Às vezes deixar uma coluna em branco, uma linha em branco. Isso é normal por causa da leitura que ele faz da figura. Mas nada que eu possa vir aqui, ó. Com o botão direito excluir. Vem aqui na linha, botão direito excluir. E pronto, ó. Nós já temos aqui a nossa planilha. E aí eu posso formatar, né. Posso vir aqui, ó, na página inicial. Formatar como tabela, né. Contém cabeçalhos, dou um ok. E aí, ó. Eu já faço a formatação. Seleciono os valores. Coloco aqui as casas decimais, né, ó. Seleciono, aumento o tamanho das colunas. Então, vejam, ó. Que a formatação, né. Eu também consigo já ir aplicando. E aí eu não tenho a necessidade de pegar aquela figura. E ficar, é... Digitando os valores, né. Ele já faz a conversão da figura. Vou vir aqui, ó. Vou criar uma nova planilha, ó. Na planilha 2. Eu vou inserir uma figura aqui. Inserir. Normal. Inserir. Ilustrações. Imagem. Aqui eu vou inserir a figura. Vou pedir aqui pra colocar sobre as células. Esse dispositivo. Então, vou inserir a imagem do dispositivo. Eu vou pegar essa tabelinha de cliente aqui que me mandaram, ó. Inserir. Pronto, ó lá. Vejam que isso aqui, ó. É uma figura, ó. É uma figura. Então, eu tenho vários dados aqui. Que aí eu teria que clicar e digitar. Porque se eu precisar alterar, filtrar, fazer qualquer informação com relação a essa figura, eu não consigo. Então, eu precisaria estar digitando. Ou, neste caso, como nós temos o recurso, eu posso obter os dados. Eu importo os dados dessa imagem. Eu vou apagar. E aí, eu vou fazer novamente outro exemplo pra gente praticar. Então, eu vou vir aqui, ó. Na guia dados. Obter dados da imagem, né. De imagem. Imagem de arquivo. Cliquei. Localizo a imagem da tabela que eu quero. Que no caso é essa de cliente. Clico. E inserir. E aí, ele vai começar a fazer aqui do lado direito o processamento. Ó lá. Pronto, ele já fez a leitura. Da mesma maneira, eu poderia corrigir alguma coisa que ele não tenha reconhecido. Ou não tenha entendido. Aí, dando aqui da forma que eu achar que tá ok. Eu clico aqui na opção de inserir dados. Posso inserir mesmo assim. E pronto, ó. Ele inseriu aqui para nós os dados, né. Correspondentes aí a cada cliente. País e vendedor. É claro. Aqui no caso da Nancy, ó. Eu teria que corrigir, né. Porque ele não reconheceu o nome dela, né. Ele apagou por algum motivo o final. Mas ainda assim, digamos, dentro de um conceito geral, é mais fácil a gente corrigir alguns dados, né. Do que ter que digitar, de repente, a tabela toda que estava naquela imagem que a gente recebeu. Tudo bem? Então, essa é uma maneira. A outra forma que nós temos, né. Eu vou clicar aqui no mais. Seria inserir, né. Obter os dados de uma imagem que está na área de transferência. Às vezes você copiou a tabela. Põe lá, deu um ctrl-c na tabela. Ou printou a tela. E aí ele vai carregar para cá. Então, por exemplo, eu vou aqui na internet. Vejam que aqui na internet eu tenho essa tabela. Aí vamos imaginar que eu vou dar um print aqui. Ou eu vou capturar essa imagem. Para isso, eu vou abrir aqui uma ferramenta de captura. Então, deixa eu abrir aqui a ferramenta de captura do Windows. Tem aqui, ó. Ferramenta de captura. Eu vou abrir ela. Abrir a ferramenta de captura. Vou pedir aqui a opção novo. E aí eu vou selecionar aqui, ó. A área da tabela. Eu clico lá no começo, seguro e arrasto. Soltei. Pronto, aqui, ó. Ele capturou. Toda vez que eu uso essa ferramenta de captura. E eu printo uma tela. Ou eu seleciono. Ele copiou essa imagem que eu selecionei. Para a área de transferência do Windows. Para eu poder colar onde eu quero. Então, agora eu vou minimizar. Vou voltar lá para o Excel. Voltei aqui no Excel. Como aquela imagem eu printei. E ela está na área de transferência. Eu posso vir aqui na guia dados. Obter dados de imagem. E eu vejo que agora eu tenho aqui, ó. Imagem da área de transferência. Porque ele reconhece que agora eu tenho uma imagem. Na minha área de transferência. Uma imagem que eu copiei. E eu posso adicionar ela aqui. Então, eu pedi inserir da área de transferência. E aí, ele começa a fazer todo o processo, ó lá. De importação. E aí, é só pedir para inserir. Inserir mesmo assim. E pronto, ó. Dessa forma, eu já tenho todos os dados aqui adicionados. Aí, eu posso formatar. Poderia fazer algum ajuste, né. E a correção. Então, vejam que esse recurso, né. Ele vai nos auxiliar muito na questão de facilitar a obtenção de dados. Então, eu posso ter uma figura de uma tabela. Que eu escaneei. Que eu fotografei. Ou que me mandaram em forma de figura. E aí, usando esse recurso aqui da guia dados. De obter e transformar de imagem. Nós conseguimos adicionar, né. Converter essa figura em dados editáveis aqui dentro do Excel. Ok? Pessoal. Então, espero que essa dica seja útil. Que ajude vocês no dia a dia. Deixem os comentários aí, né. Pra nós. Aí embaixo na área de comentários aí. Abaixo do vídeo. Digam aí o que vocês acharam. Deixem sugestões. Dúvidas. Podem trazer aí pra nós. Contribuam aí com o nosso canal. Conto uma colaboração de vocês. Curtindo. Se inscrevendo. E compartilhando o nosso conteúdo com os amigos. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.